Opa, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje é Hack Day e eu vou dar uma pequena dica de terminal, uma dica rápida para você. Vamos lá, deixa eu abrir meu terminal aqui. Muito bom, eu uso o FISH, é um shell diferente aqui para o terminal e tal. Mas essa dica que eu vou dar para você, ela vale em qualquer shell. Digamos que você tenha uma pasta de projetos, como eu tenho uma aqui, olha aqui que legal, projetos, tá? Eu vou criar dentro dessa pasta de projetos, uma pasta chamada TEST, vou criar uma outra chamada Vídeo, vou criar uma outra chamada Assine o Canal. Aí, que beleza, hein? Muito bom, agora eu vou para outra pasta qualquer, por exemplo, eu vou lá para o Desktop. Então, eu não estou dentro da pasta projetos e eu quero entrar na pasta Assine o Canal, CD. Opa, não funciona, não tem como. Ah, queria entrar em Assine o Canal. Será que tem algum jeito de fazer isso? Tem sim. Você pode colocar numa variável especial, a variável CDPath, assim, olha só, echo CDPath. Está lá, está vendo? Você pode colocar em CDPath quais são os caminhos. Então, no meu CDPath tem aqui, projetos, está vendo? CDPath tem que começar com um ponto. Ah, então a primeira, o primeiro diretório tem que ser o diretório atual, ele vai procurar no diretório atual. Se não encontrar no diretório atual, ele vai procurar dentro do diretório projetos, se não vai procurar dentro do diretório home, se não vai procurar dentro de www. Então, eu vou dar aqui, CD Assine o Canal. E vou dar Enter para você ver. E olha lá, ele entrou, está vendo? Funciona. Como faz isso? Setando CDPath. CDPath. Você vai dizer, pô, mas eu não uso esse tal desse fiche aí e tal. Eu uso aquele terminal que veio no Ubuntu mesmo. Então, como ele chama? É o Bash. O nome dele é Bash. Então, se você usa Bash, você vem aqui na raiz e edita um arquivo chamado .bashrc. Desse jeito, ok? E no final desse arquivo, você faz assim, olha só. CDPath igual a ponto. E aí no Bash, você vai separar os diretórios usando dois pontos. Ponto, dois pontos. Home, dois pontos. Home barra projetos. E é suficiente aqui para demonstrar. Vamos ver se deu certo. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Bash. Vou entrar lá no desktop. CD Assine o canal. Entrei em Assine o canal, beleza? Você pode pegar a sua pasta de projetos, a sua pasta de documentos. Aquelas que você usa mais no dia a dia. E colocar a raiz desses projetos, a raiz desses documentos no CDPath. E aí você vai poder entrar com muita facilidade nas suas pastas. Isso aqui é um negócio que poupa um trabalho se você usa bastante o terminal. Beleza? Mas essa foi a dica, foi o hackzinho de hoje. Você tem um hack para recomendar? Deixa aí nos comentários, tá? Quem sabe eu não gravo um vídeo recomendando o seu hack para a galera do canal aí. Gostou do vídeo? Clica no joinha. A gente está de câmera nova. Não sei se você viu aí imagem nova, diferente e tal. Diz o que você achou. Diz se gostou da imagem. E valeu! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma